E eu só quero te falar a verdade. O que aconteceu com a Amanda Chefe? Ela saiu de lá... Você viu que ele não esquece. Não esqueceu, né? Ela saiu, né? A Amanda Chefe, ela tava em outro programa de televisão. Depois do pânico. Depois do pânico. E eu soube que ela agora tá no encrenca. Parece que saiu também. Parece que saiu também. O Leão Lobo chegou! Ela não tá mais no encrenca, então. Não tá mais no encrenca. Mas ela esteve. Você gostava dela? Ela é a nossa chefe. Ela é maravilhosa. A Amanda Chefe. E ela mentia também ou não? Acho que... Ela mentia sim. A Amanda Chefe mentia o dia que ia pagar nosso cachê. Falava, não tem. Você lembra? Você pagava direitinho lá? Pagava péssimo. Aí, tá vendo? Pagava péssimo. Venúcia! Pagava péssimo. Do encrenca ou do pânico? Não, do pânico. Você ganhava cachê lá? Ganhava cachê, mas era um pouco. Era mó cachê. Pouco. Quanto era, confuso? Só uns 100 reais. Isso daí era pouco. Era pouco. Mas você era cachê ou era contratada? Ah, eu era outras coisas, né, Vilela? Muitas coisas. Desde quando o pânico me encontrou... Me encontrou o senhor lá naquele lugar, lá no centro de São Paulo, lá na Paulista, me tornei muito popular quando fiquei no lugar do Zina. Como que eles te acharam? Conta essa história. É muito boa essa história. Baguinho, daqui a pouco a gente vai... Sem problema. Como que eles me encontraram? Como que eles me encontraram? Sabe quem me descobriu? Foi um homem daquela câmera. Eu não sei o nome dali que vai carregando a câmera, que vai fechando a câmera. Cinegrafista. Cinegrafista. E quem me descobriu também foi o Carioca, que tava de jossuado. Ah! Eles que me descobriram. Eles descobriram que eu tinha muito talento e muita inteligência. Eu aceitei trabalhar com eles. Você tava fazendo o que quando eles te acharam? Eles me encontraram lá na polícia quando eu tava indo lá na livraria comprar uns livros pra mim, uns DVDs de desenho pra mim assistir. Ah, é? E aí eles te acharam e falaram o que contigo? Puxa esse... Eles falaram pra mim, puxa esse... Rapaz, é muito inteligente, muito... Quero contratar ele. E você na hora... Mas você tava andando na rua. Tava lá e eles perceberam que... Não, ele tava lá comprando livro. Lá na Livraria Cultura. Mas eles estavam dentro da livraria? Tavam. Eles perceberam que eu tinha muito talento, eu aceitei trabalhar com eles. Mostra aí a história aí pra mim. Aí na televisão, mostra aí como aí. Confuso brinco, como tudo começou. A gente não pode mostrar porque é da Bandeirantes, né? Mas conta pra gente. Como que foi o primeiro dia de gravação? O que que você fez? Eu falei com eles ali no microfone, depois eles falaram comigo aí. Falei assim, eles queriam falar com o Jô Soares original. Mas depois, falaram assim, só circularam pra comigo. E depois o outro, o Jô Soares original, não queria falar com o Jô Suado. Ah, eu lembro disso. Eles tentando falar com o Jô Soares. Atenção da área da humildade. Verdade. Devia estar lançando alguma coisa nessa livraria no dia. É, pode ser. Porque eles estavam gravando, né? Ele tava lá o Jô Soares nesse dia? Tava. Então foi isso. E foi por isso que eles descobriram que eu tinha muito talento e muita inteligência. Você fez alguma coisa, até pra quem tá assistindo saber, como que eles descobriram o seu talento? É, como que eles te acharam? Você tava na fila? Tava lá quieto? É, foi eles que descobriram, não. Foi aquele homem da câmera que eu te falei que descobriu que eu tinha talento. Sim, mas você tava fazendo o quê pra ele te descobrir? É. Ah, eu tava conversando com aquele homem ali da câmera que tava sentado e tudo mais. Depois eles começaram a gravar eu com o Jô Soares. Jô Soares. Jô Soares. Jô Soares. Que é o Carioca. Eles te convidaram, então, pra fazer alguma cena. Fazer alguma cena e tudo mais. Quando eu aceitei, fazia aquela cena aí. E passou eu pela primeira vez, quando foi no Pânico, quando o Pânico era da antiga Rede TV. Ah, ainda era na Rede TV, ainda. Verdade. Antes de ter ido pra Band. Entendi. Isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Aí, depois dessa primeira vez que eles te chamaram, como que você foi a segunda vez pra TV? Eles me chamaram e me contrataram e eu fui gravando lá na praia, fingindo de homem pássaro. Aí eu lembro de exalera. É, você lembra? Como que foi, seu? Pássaro, brana. Eu não trabalhava ainda no Pânico, mas eu lembro. Que era você passando na praia, vestido, fantasiado, não é isso? Homem pássaro. Era isso. Com bico também, tudo mais? Homem pássaro. Só isso, só isso. É, só isso. Era isso. É, você passando. Homem pássaro. É, o herói alado. E descendente do gavião negro. Entendi. Passava lá e pra cá. E quem teve a ideia do homem pássaro? Ah, foi um produtor que teve a ideia. Foi a ideia, sabe quem é? Daquele meu chefe antigo ali, do Marcelo, do Avestruz. O Avestruz, maravilhoso. Um beijo, o Avestruz. Ele é um produtor que ele produz pra várias emissoras. E ele é das antigas do Pânico. Ele é amigo do Kiko, do KLB. Ele é dessa galera aí. E ele é bem dessas invenções. Foi o Marcelo Avestruz que inventou isso daí. O Avestruz. Por que ele não fez? Botou você pra fazer. Botou eu pra fazer. E você gostava de fazer? Gostava de fazer, eu gosto de fazer. E eu gosto muito mais de fazer pra alegar os meus fãs. Desde quando eu tomei o lugar daquele outro ali, que não prestava e ficava fumando droga. Você tomou o lugar de quem? Adivinha, daquele ali que brilha muito no Corinthians. Usina? Usina. Você tomou o lugar do usina? Tomei o lugar do usina. Por quê? O que ele fez de errado? Ah, porque ele só fazia maldade e tudo mais. Querendo bater nas pessoas e depois machucou até a própria irmã dele e matou um homem de uma padaria. Nossa! É porque ele era viciado em droga. Eu acho que foi motivo suficiente pra ele sair do lado. Não precisa nem falar mais. Eu acho que já deu mesmo. Supostamente. Eu não sei se ele fez isso. O Confuso tá falando. Não sei. Mas aconteceu isso. Depois dá uma olhada aí o que aconteceu com o usina. Porque a gente nunca mais viu o usina mesmo, né? É, a última coisa que eu vi foi na casa dele, né? Que o Pânico tinha conseguido uma casa, ele teve que vender. Então você ficou no lugar do usina depois. Fiquei no lugar do usina depois. Mas aí você ganhava o salário do usina? Como que era? Não, eu ganhava o meu próprio salário. Então você ganhava salário. Ganhava salário. Ganhava cachê. Cachê? Cachê. É. Cachê muito baixo. Cem reais. Cem reais. Quanto que é um cachê bom pra você hoje em dia? É, o cachê que eu queria... Se eu fosse ganhar um cachê de verdade, sabe quanto que eu queria ganhar? Na verdade, no total? Quanto? Mil reais. A diária. A diária. A diária. Mil reais. É um cachê bom. Vale a pena. Não, mil reais é bom, claro que é bom. Mil reais. Pra você, você acha que é bom um cachê de mil reais a diária? Pra oito horas de gravação? Oito horas de gravação. Mais, né? A gente gravava mais. Eu acredito que ajuda bem, viu? Ajuda bem. Ajuda bem, né? Eu não vou dizer que seja o suficiente, que seja mal, que seja pouco. Ou que muito, né? É suficiente porque tem pessoas que ganham menos, né? Ganham menos, né? Então, a gente tem que ir. Eu acho que o cachê de quando eu ia gravar o Master Trash era quinhentos reais ou mil reais, eu não lembro. Não, era menos, era por aí. Quinhentos ainda acredito. Ah, quinhentos a quinhentos. Trezentos a quinhentos. Amiga, mostra aí pra você ver no seu celular aí como é que o pessoal do Pânico me encontrou. Eu vou te mostrar pra você ver. Mas não pode mostrar o que vai aparecer a emissora. Emissora. Mas a gente já acreditou no que você falou, lógico. Acredito, claro. Não deixo de perceber que eu tinha muito talento, eu aceitei trabalhar com eles.